Bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos corrigir a atividade matemática que nós falamos ontem. Lembra da adição e subtração. Então, vamos abrir nosso livro na página 54, a partir do exercício 10. Bia e Júlia jogaram o depende. Faça os cálculos para saber a pontuação de Júlia. Lembra da nossa regra? Cores iguais, adição. Cores diferentes, subtração. Somando o resultado de cada rodada, ok? Se o seu resultado deu igual ao da tia, está correto. Na letra B, nós pedimos para fazer o registro de como vocês fizeram o cálculo desses resultados. Eu optei em fazer o 14 mais o 8 e com o resultado somei com o 6. Obtive 28. Esse é o valor total da Júlia. Agora nós vamos ver da Bia. A mesma coisa. Cores diferentes, subtração. Cores iguais, adição. Somando os resultados, a Bia teve 21 pontos. Então, quem ganhou o jogo foi a Júlia. Certo? Tranquilo, né? Na página 56, com base no jogo depende, nós vamos marcar quando a operação deve ser efetuada em cada rodada. Se é adição ou subtração. Lembrando a nossa regra. Cores iguais, adição. Cores diferentes, subtração. Cada resultado está na lateral aqui. 6 mais 8, 14. 7 mais 7, 14. 9 tira 5, 4. 3 mais 5, 8. 10 tira 6, 4. 2 tira 2, 0. Ok? Página 57. Débora é uma doceira de mão cheia. Ela tem uma loja de docinhos deliciosos. Eles são de vários sabores e formas e tamanhos diferentes. Vamos ver o valor de cada um? O brigadeiro, 3 reais. O cajuzinho, 1. O beijinho, 2. E o quindim, 4. Delícia, né? Agora, nós vamos olhar a tabela e nós vamos resolver de acordo com o que está pedindo em cada exercício. Na letra A, a Joana comprou um docinho de cada. Quanto que ela pagou? Só nós somarmos todos os valores e nós vamos ver quanto que a Joana pagou. Ela pagou 10 reais. Certo? Na letra B. E se você tivesse 10 reais? Que docinhos você compraria na loja da Débora? Sobraria algum troco? Quanto? Essa é uma resposta pessoal. Depende do docinho que você escolher. Eu, se eu tivesse 10 reais, eu compraria 2 brigadeiros e compraria um quindim. E não teria troco. E o nosso último exercício é uma resposta pessoal. Está pedindo para você fazer com o colega. Como nós não estamos em sala de aula, pode ser com a mamãe, com o papai. A professora pediu que os alunos resolveram-se o seguinte problema. Marcela tem um estojo onde pode ser guardados 12 lápis. Ela colocou 4 lápis e depois outros 6 lápis no estojo. Quantos lápis Marcela ainda pode colocar no seu estojo? A Eduarda e a Renata fizeram dessa forma a distribuição. E você? Qual a maneira que você escolheu? Por que que você escolheu? Espero que vocês tenham feito a tarefinha com muita atenção. Amanhã falaremos sobre antecessor e sucessor. Aguarde um novo vídeo. Um beijo e continue em casa, hein? Até mais! Amém? Amém?